Uma montanha russa é o que parece o gráfico da evolução histórica da vacinação no Brasil. Quem acompanhou esse podcast desde o começo já sabe como o nosso país se tornou um exemplo de imunização para o mundo inteiro. Entre revolta, ditadura, projetos ousados para vacinar em massa, o surgimento do querido Zé Gotinha e um dos nossos patrimônios públicos, o Programa Nacional de Imunizações. O PNI está completando 50 anos em 2023, mas desde 2015 esse jovem senhor tem percorrido alguns caminhos tortuosos. Depois de uma longa e consistente subida dos índices de vacinação, a gente acabou despencando vertiginosamente, ameaçando não só a saúde dos brasileiros, mas essa posição de prestígio global que a gente ocupa. Quer um exemplo? Em 2021, apenas 71% dos bebês brasileiros foram vacinados com as três doses da vacina injetável contra a poliomielite. A meta de cobertura para essa vacina é de pelo menos 95%. Você já ouviu aqui no Sala de Vacina que a polio ainda não foi extinta do planeta, apesar da grande maioria dos países não ter casos há décadas. No Brasil, depois de anos de campanhas massivas de vacinação, o último caso foi registrado em 1989. Mas justamente pelo fato do vírus ainda existir de forma endêmica em alguns lugares, a única coisa capaz de evitar que a polio cause surtos novamente é a vacinação contínua com altas coberturas. Se a média brasileira já não foi boa, a situação no Amapá foi ainda pior. Menos da metade dos bebês foram imunizados na idade correta. Com isso, o estado da região norte registrou a pior taxa vacinal do país contra a doença naquele ano. Mas peraí! No ano seguinte, o cenário foi completamente diferente. Com 95% de cobertura, o Amapá foi um dos únicos estados do Brasil que cumpriram a meta vacinal. O outro foi a Paraíba, onde menos de 69% das crianças tinham se vacinado no ano anterior. As quedas vacinais do Brasil ainda não foram revertidas. Mas esse exemplo aí do Amapá e da Paraíba mostra que é possível fazer. Quer saber como? Ah, então você vai ter que ouvir esse episódio inteiro. Porque antes de falar da superação, a gente vai tentar entender a queda. Episódio 5, da Volta por Cima Eu já fiz muitas matérias sobre vacinação e antes da pandemia de Covid-19, os especialistas eram unânimes em dizer que o principal fator por trás da diminuição dos índices, observada aqui no Brasil desde 2015, era a baixa percepção de risco. Vamos continuar usando a polio como exemplo. Durante décadas, ela causou surtos horríveis em várias regiões do país, levando milhares de crianças para o hospital e paralisando muitas delas para o resto da vida. Mas aí a gotinha entrou em cena e a polio foi varrida do Brasil. E as pessoas deixaram de ter medo de que os seus filhos se infectassem pelo vírus, já que agora ele estava erradicado. E com o vírus erradicado, as gerações seguintes também não testemunharam esses horrores da polio e deixaram de perceber a necessidade de vacinar. Paradoxalmente, a eficácia comprovada da vacina acabou se tornando a sua maior fraqueza na hora de convencer a população a se imunizar. Lembra do doutor Akira Roma, que apareceu aqui no episódio passado? Ele fala um pouco sobre isso. Esse tem sido o grande problema hoje, que eu acho, na vacinação como um todo. Porque a percepção de risco da população caiu muito, porque a população não vê mais doença. E por que então vacinar? E a população tem outras prioridades. E aí, então, o que nós precisamos fazer é buscar formas de atender as necessidades dessa população e mostrar à população que é ainda necessário vacinar. Mas a responsabilidade não é só individual. O Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, acompanha atentamente a situação vacinal do Brasil. Até porque, como a gente já contou aqui no podcast, o sistema de vacinação do nosso país é considerado um exemplo para o mundo. E o próprio Unicef já levou experiências de sucesso nossas para os outros países. A Luciana Febo é a coordenadora do Unicef aqui no Brasil. Ela explica para a gente alguns outros fatores que também têm contribuído para as quedas vacinais. Com a pandemia, todas as forças da saúde focaram no Covid e, com isso, acertou muito a vacinação regular de crianças. As famílias também tiveram toda uma dificuldade de acessar a saúde por outros motivos que não fosse o Covid. Dois outros pontos. Um é a questão de empobrecimento durante a pandemia e pós-pandemia. Essas famílias também estão em maior risco as crianças de não serem vacinadas. Por falta de tempo, precisamos priorizar a vacinação. Um outro ponto que eu quero trazer é com relação ao acesso às unidades de saúde. A estratégia de saúde funciona bem quando ela está ali presente, mas algumas vezes a estratégia da família ou não existe com a cobertura naquele lugar, ou existe, mas o agente comunitário ainda não deu conta de fazer as visitas com uma frequência adequada, ou a família nem sabe se ela está contemplada por essa estratégia. Deu para entender que a tarefa de recuperar os índices vacinais não é nada simples, né? Por isso, além de criar novas campanhas públicas para estimular a vacinação e trazer de volta o Zé Gotinha e a Xuxa... O Ministério da Saúde está investindo em ações de microplanejamento. E ninguém melhor para explicar o que é isso do que a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Consiste numa ação nova do Ministério da Saúde, ainda que essa metodologia preconizada pela Organização Pan-Americana de Saúde também esteja acontecendo em outros países. Parte de destinação de recursos para essa finalidade, o Ministério da Saúde destinou 151 milhões de reais para apoio a essa ação, e a ida da nossa equipe técnica do Programa Nacional de Imunizações para trabalhar junto à Atenção Primária Saúde, junto aos agentes comunitários de saúde, para que haja justamente uma sensibilização. Então, esse microplanejamento, ele envolve todas as pessoas importantes numa comunidade, junto com os profissionais de saúde, de maneira a nós termos uma mobilização, mas com foco no território, e não algo uniforme para todo o Brasil. Mas tem outra peça importante desse quebra-cabeça, e quem vai colocar ela no tabuleiro para a gente é o Edergat. Nós temos o ataque sistemático que existe na confiança que as pessoas têm nas vacinas. Temos disseminação de desinformação, fake news, que acontece de forma sistemática e organizada, e que, enfim, acaba levando as pessoas a terem medo de se vacinar ou desconfiarem das vacinas. Então, esse é um mal muito recente e relativamente pequeno no Brasil. Ele começou agora com a pandemia, frente a outros países, como países desenvolvidos, que já tem um movimento antivax estruturado, mas isso já causa efeitos sérios nas coberturas vacinais no Brasil. O Eder é médico, infectologista e doutor em saúde coletiva e medicina preventiva pela Universidade de São Paulo. Por quase uma década, ele trabalhou no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e também teve passagem pelo Instituto Butantan e pelo Centro de Vigilância Epidemiológica Professor Alexandre Branjac. O currículo dele traz inúmeros artigos e projetos de pesquisa relacionados à vacinação. E tudo isso deu estofo para o Eder ser escolhido como diretor do nosso Programa Nacional de Imunizações no começo desse ano. Ou seja, está nas mãos dele coordenar os trabalhos para que as políticas de vacinação do Brasil voltem a ser um exemplo mundial. Mas sem pressão, tá, Eder? Voltando ao que ele disse. Apesar de só terem se fortalecido por aqui durante a pandemia, os discursos antivacinas circulam pelo mundo já tem algumas décadas. E mesmo desinformações que foram desmentidas inúmeras vezes continuam reverberando por aí. Olha essa dúvida do Alan Costa, um pai do Distrito Federal. Eu queria saber se a vacina tríplice viral aumenta as chances de autismo. A associação entre as vacinas e o autismo foi a primeira fake news divulgada pelo movimento antivacina. Ela começou a circular na década de 80. Mas várias pesquisas, incluindo uma que acompanhou 650 mil crianças, já cansaram de demonstrar que o único efeito importante da vacina tríplice viral é a proteção das crianças contra o sarampo, a rubeula e a cachumba. Doenças que podem deixar sequelas graves e até matar. Mais recentemente, as redes sociais entregaram um megafone nas mãos dos mentirosos, revivendo essas falsidades antigas e espalhando novas lorotas. De acordo com um levantamento do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando o Movimento Nacional pela Vacinação foi lançado em fevereiro, houve uma ação coordenada e pelo menos 36 mil perfis replicaram mais de 100 mil publicações com conteúdo antivacina. O Edergat diz que essa movimentação já está sendo monitorada. Existe uma ação estruturada por parte do governo brasileiro no sentido de combater a desinformação de forma geral. E a saúde tem sido um piloto nisso, porque a desinformação é algo que inclusive ameaça a nossa democracia. Então, temos aí um programa assim estruturado que vem sendo testado no sentido de identificar ações que disseminem desinformação, porque a desinformação gera hesitação vacinal. Então, é uma forma inclusive de nós respondermos a algo que contribui para a queda das coberturas vacinais. É importante dizer que quem produz essas informações não faz isso por ignorância. Tem muito dinheiro envolvido. Sabe aquela primeira fake news que associa as vacinas com o autismo? Ela se fortaleceu depois que um cientista fez uma pesquisa usando apenas 12 crianças em sua análise. O artigo, publicado em 1998 na revista The Lancet, a mais conceituada do meio científico, provocou uma queda vacinal no Reino Unido. Anos depois, se descobriu que ele foi pago por advogados que representavam famílias interessadas em processar as farmacêuticas produtoras da vacina. Além desse conflito de interesses, a metodologia e os resultados foram questionados. Aí, em 2010, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido caçou o registro desse médico e a revista The Lancet publicou uma retratação, afirmando que vários elementos do estudo eram incorretos e que informações falsas foram repassadas pelos autores à revista. Hoje em dia, o próprio engajamento das redes sociais já rende dinheiro para os mentirosos. Muitos deles são profissionais de saúde que esqueceram dos juramentos que fizeram e espalham dúvidas sobre a vacina para abocanhar essa clientela vulnerável ou vender soros, kits e outros tratamentos alternativos sem eficácia e até perigosos. E o que começa com alguns charlatões inescrupulosos acaba se alastrando. Um estudo ainda em andamento da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Instituto Questão de Ciência, com cerca de mil pediatras brasileiros, já detectou uma hesitação vacinal até entre esses profissionais, que são essenciais para o sucesso da vacinação infantil. E os dados preliminares confirmam o que o Eder disse agora há pouco. Há uma forte correlação entre a crença de que as vacinas contra a covid-19 ainda são experimentais e o temor de que as vacinas não sejam seguras de forma geral. Ou seja, as fake news sobre as vacinas contra a covid, espalhadas até mesmo por autoridades do governo federal da época da pandemia, abriram a porteira para a desconfiança entrar. E olha que nós só superamos a pandemia porque as vacinas obviamente funcionaram, sem provocar os terríveis efeitos adversos tão repetidos pelos mentirosos. Mas se faltam evidências de danos graves à saúde provocados pelas vacinas, sobram exemplos das consequências nefastas das baixas coberturas vacinais. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast que o Brasil tem prova disso. Nós recebemos o Certificado de Eliminação do Sarampa em 2016. Mas a taxa de imunização não foi mantida e aí, em 2018, o Brasil voltou a ter surtos. Nessa época, quase metade dos municípios brasileiros não atingiu a meta de cobertura vacinal. Em 2019, foram mais de 20 mil casos de sarampo, a maioria entre crianças pequenas. E entre 2018 e 2021, 26 crianças com menos de 5 anos morreram de sarampo no Brasil. Uma causa totalmente evitável, já que a doença tinha deixado de existir no nosso país. A vacina contra o sarampo é a tríplice viral, que também protege contra a rubeula e a cachumba, como a gente falou agora há pouco. Esse ano, o Brasil ainda não registrou casos de sarampo, felizmente. Mas eu perguntei para a ministra da Saúde se a situação já está controlada e olha o que ela respondeu. Como surto, sim. Mas como risco, não. Para redução do risco em relação a sarampo, nós temos que alcançar a cobertura que o país já teve. Lembrando que essa cobertura, em 2018, já esteve no patamar elevado. E antes disso, em 2015, nós tínhamos 90% de cobertura. Ela foi decrescendo, o que aumentou com a pandemia e agora temos que lutar para essa recuperação. Todas as doenças preveníveis por vacina com baixa cobertura nos preocupam muito. Mas a sarampo, pelo risco de alta letalidade, a poliomielite, diria que essas são grandes ameaças. Como a ministra citou, na pandemia, os índices de vacinação contra o sarampo caíram vertiginosamente. E em 2022, o alcance da vacina não chegou a 58%. E a Luciana Febo, coordenadora do Unicef, traz outro dado bastante alarmante. Cerca de 430 mil crianças brasileiras se enquadram em uma categoria internacional definida como zero dose, que usa a vacina DTP como parâmetro. Esse imunizante protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche. E é adotado praticamente em todo o planeta com décadas de uso. Por isso, ele é um medidor mundial importante. Então, essa quantidade enorme de brasileirinhos são zero dose, porque eles não tomaram nem a primeira dose da DTP. Aqui no país, essa vacina começa a ser aplicada aos dois meses de idade. E ela está incluída na pentavalente, que protege também contra a hepatite B e o hemofilos influenza B, causador de um tipo de meningite. Luciana explica que essas crianças zero dose são consideradas de extrema vulnerabilidade. Houve uma redução. E essa é uma boa notícia. Em 2021, eram 710 mil crianças. Como no mundo também houve uma redução. 4 milhões de crianças foram vacinadas, mas esse avanço precisa ser acelerado. Se a gente soma os 430 que não tomaram nenhuma dose de vacina com aquelas que tomaram, mas estão com a vacinação incompleta, esse número, em 2022, chega a 620 mil crianças. Coloca o Brasil no ranking dos 10 piores países do mundo com relação ao número de crianças. Estava no sétimo, agora em 2016 está no oitavo. Por isso, as estratégias de vacinação elaboradas nos microplanejamentos citados pela ministra da Saúde também têm apontado uma seta bem grande, vermelha e iluminada para as escolas. É necessário reforçar a educação pró-vacina. E não só entre os estudantes, mas também entre os profissionais de educação e os responsáveis. As unidades de ensino também precisam voltar a ser usadas como ponto de vacinação. A estratégia de multivacinação adotada no Amazonas e no Acre desde junho, por exemplo, prevê essas ações. As vacinas oferecidas nas escolas são ADT, febre amarela, HPV, tríplice viral, hepatite B, meningite, ACWY e covid-19. Alguns cuidados são tomados. O Ministério da Saúde orienta que é preciso fazer uma ação pedagógica e de divulgação antes de vacinar as crianças, além de pedir a autorização dos responsáveis, claro. Quem não quiser tem que assinar um termo de recusa de vacinação. Municípios também têm desenvolvido programas próprios de vacinação escolar. Na capital fluminense, o foco é a vacinação contra o HPV, que protege contra os vírus que são os maiores causadores de câncer de colo de útero. Essa imunização tem maior eficácia se ela for aplicada antes do início da vida sexual. Por isso, a recomendação do PNI é de aplicação entre os 11 e os 14 anos para meninas e meninos. São duas doses. A segunda vem seis meses depois da primeira. No ano passado, em todo o Brasil, a cobertura das duas doses no público feminino foi de apenas 57,42% e não chegou nem a 28% entre o masculino. Só que o estado do Rio teve índices ainda piores, registrando a terceira menor cobertura entre os meninos e a segunda menor entre as meninas em todo o Brasil. Outra estratégia carioca que já tem sucesso comprovado é o Supercentro Carioca de Vacinação, que funciona de domingo a domingo até 10 horas da noite para driblar a dificuldade que muitas pessoas têm de ir a um posto de saúde no horário comercial. Eu mesma já usei o serviço. Eu estive lá algumas semanas, por volta das 8 da noite, para minha filha de dois anos tomar a dose de reforço contra a Covid-19. Dá para vacinar até sem sair do carro, graças a um sistema de drive-thru. Das mais de 150 mil pessoas vacinadas lá no primeiro semestre, metade procurou o local à noite ou nos fins de semana. E agora, em outubro, a prefeitura começou a testar a instalação de salas de vacina nos shoppings. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, também comemora os resultados do geovacina. Sabe o GPS do nosso celular que diz em que lugar do mundo a gente está? É tipo isso, só que mirando nas crianças que não estão vacinadas. Eu consigo, com o geovacina, saber quais são as crianças que estão no SINASC, no Sistema Nacional de Nascidos Vivos, que já poderiam ter tomado a vacina e que não tomaram a primeira dose. Eu consigo ver as crianças que tomaram a primeira dose e que ainda não tomaram nem a segunda, nem a terceira dose. E consigo buscar elas no mapa aqui. Cada pontinho desse é uma criança. Eu consigo saber que essa criança aqui tem esse número do prontuário, e aí a gente entra lá no nosso prontuário eletrônico e olha qual a criança que é, qual o nome, o endereço. Isso permite que o agente comunitário possa entrar no WhatsApp da família e chamá-la para a gente vacinar. Caso ela não venha, ele pode ir pessoalmente no domicílio. Muitas vezes já com a própria vacina e aplica a vacina no próprio domicílio. Então aqui eu consigo ver que a área que tem menor cobertura de saúde da família hoje tem uma menor cobertura de vacina. Então é super importante crescer com o programa de saúde da família que é um programa que está diretamente associado com o Programa Nacional de Imunização. A imensa maioria das vacinas feitas no Brasil hoje são feitas pelas equipes de saúde da família. Com todos esses esforços, na cidade do Rio de Janeiro, a imunização contra a poliomielite, por exemplo, saltou de uma cobertura de quase 67% em 2022 para 98% esse ano. A vacina meningocócica C e a pentavalente também subiram para mais de 80%, só que ainda estão abaixo da meta, o que indica que o trabalho tem que continuar. Mas você deve estar pensando. E a história do Amapá que eu prometi contar lá no começo do episódio? Pois ela tem relação com todas as estratégias que a gente falou até agora. Sabe o doutor Akira Roma? Ele é um dos coordenadores do projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais da Fiocruz, que selecionou dois estados com índices muito ruins de vacinação contra a polio, o Amapá e a Paraíba, diagnosticou as causas dessa baixa vacinal e implementou medidas focadas na realidade dos municípios. Parece com o que a ministra disse sobre o microplanejamento, né? Outra coordenadora desse projeto é a doutora Lurdinha Maia, que detalhou as estratégias para a gente. A população participa, discute. Nós temos que resgatar o protagonismo do território. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tem fronteiras. O Brasil tem 5.570 municípios com realidades diferentes. A adequação tem que existir, mas sem perder as diretrizes. O nosso projeto, ele trabalha em três eixos, vacinação, sistema de informação, comunicação e educação. O primeiro eixo que é de vacinação é toda uma formação com o profissional que atua e incorporando mais do que nunca atenção primária. e não é só sobre habilidade, mas é como é que aquela habilidade, como é que fazer vacinação tem a ver com a participação social dele. Que não é só a sala de vacina, é o agente comunitário quando vai lá na casa olhar o cartão de vacina. isso tudo envolve tanto a área do eixo 1 que é o de vacinação como o eixo 3 que é de educação e comunicação. E o eixo 2 que é de sistema de informação, a gente detectou todos os problemas. Às vezes o município tem quatro sistemas de informação que não se integram, tem perda de dados ali. A gente encontra ainda em planilha, em pedaço de papel e o Ministério da Saúde está tomando conta. Mas além de tentar consertar o rumo que o país estava seguindo, o Programa Nacional de Imunizações também precisa pensar no futuro. Como a gente sentiu na pele durante a pandemia de covid-19, novas doenças com potencial destrutivo podem surgir a qualquer momento. Felizmente, os estudos para o desenvolvimento de novas vacinas não param, inclusive para tentar controlar doenças que já trazem muitos problemas, como a dengue, uma velha conhecida dos brasileiros. Um relatório publicado em julho pela Organização Mundial da Saúde apontou que o continente americano está passando por um grande surto da doença este ano e o país mais afetado é o Brasil. No primeiro semestre, foram mais de 2.300 notificações graves da doença, com 769 mortes. A quantidade de casos no Brasil cresceu 73% em relação à média dos últimos 5 anos. A gente está careca de saber que uma forma eficaz de controlar os surtos de dengue e também de zika e chikungunya é evitar que o mosquito Aedes aegypti se reproduza, eliminando os focos de água parada, que é onde ele coloca os seus ovos. Mas essa medida sanitária, além de depender de um esforço constante de toda a população, não protege as pessoas de desenvolverem a doença caso elas sejam picadas por um mosquito infectado. Daí a importância de uma vacina. E sabe de uma coisa? Ela já existe. Por enquanto, a única vacina aprovada para uso aqui no Brasil é a Kidenga, fabricada pela farmacêutica japonesa Takeda. Ela foi aprovada pela Anvisa em março e já é oferecida pela rede privada. Mas ainda não se sabe se ela vai ser incorporada ao Sistema Único de Saúde. Apesar da ministra da Saúde reconhecer que uma das maiores prioridades de inclusão no PNI é uma vacina contra a dengue. É que essa decisão não é feita só pelo Programa Nacional de Imunizações. Para qualquer vacina, tratamento ou medicamento ser oferecido pelo SUS, é necessária a aprovação da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A inclusão da Kidenga já está sendo estudada, mas essa análise não se baseia só na necessidade da população. O Edergat explica. São avaliações que olham se a vacina, primeiro, ela é segura e ela é, de fato, funciona. Segundo, o produtor precisa garantir abastecimento seguro para que o programa continue funcionando e não tenha problemas de desabastecimento, uma descontinuidade do abastecimento. E é preciso garantir preço para que seja viável a aquisição de tal tecnologia. Essa avaliação é feita pela Conitec. E, obviamente, que o programa participa dessa discussão, porém, a gente obedece o que é definido pela Conitec. Mas, como a gente falou no episódio 2, que se chama Do Frasco, em breve, o Brasil pode ter mais opções porque uma vacina nacional contra a dengue e outra contra a chikungunya estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan. As duas já estão na última fase de testes. A expectativa é que, no início do ano que vem, a instituição encaminhe para a Anvisa o pedido de registro da vacina contra a chikungunya. E o pedido da vacina da dengue deve seguir lá para o meio de 2024. O PNI também já está elaborando uma proposta de inclusão da vacina contra a covid-19 no calendário básico já no ano que vem. Ela deve entrar na rotina para crianças menores de 5 anos e com doses de reforço periódicas para grupos de risco, como os idosos, pacientes com sistema imunológico debilitado e as gestantes. Mas, vamos lembrar? Os especialistas sempre enfatizam que a vacinação é uma estratégia de saúde coletiva, um pacto que todo mundo tem que fazer para proteger a população inteira. Claro que um único indivíduo vacinado vai ter muito menos chance de ser infectado por uma doença, mesmo no meio de uma pandemia. Mas apenas quando a vacinação atinge níveis muito altos é que o agente causador da enfermidade deixa de ser transmitido. E isso pode impedir que ele sofra mutações e se fortaleça. E quem sabe a doença pode ser até erradicada. Por isso, a meta de quase todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações é chegar a 95% do público-alvo. A responsabilidade por garantir que essa meta seja atingida também é coletiva, como lembra a ministra da Saúde Nízia Trindade. E o que nós vemos, infelizmente, é que muitas pessoas confundem e distorcem o conceito de liberdade, dizendo que tomar vacina é uma questão de liberdade individual. Não é. Tomar a vacina é uma questão de responsabilidade ao mesmo tempo individual e coletiva, porque o impacto para o sistema de saúde é imenso. Nós queremos o bem-estar das pessoas, mas a situação de adoecimento tem um impacto econômico enorme. Por isso, é muito mais econômico prevenir do que remediar. Então, vamos explicar direitinho o papel de cada um. É dever do PNI comprar as vacinas nas quantidades adequadas, distribuí-las por todo o país com regularidade e organizar campanhas que orientem a população. É dever dos estados e dos municípios realizar a vacinação, providenciando locais adequados e profissionais capacitados. É dever de todos esses poderes identificar e combater os entraves que atrapalham a vacinação. É dever dos órgãos de proteção à infância verificar a situação vacinal de crianças e adolescentes e garantir que o seu direito à saúde seja cumprido. É dever dos profissionais de saúde recomendar e facilitar a vacinação, além de verificar a caderneta de seus pacientes. É dever dos formadores de opinião disseminar informações verdadeiras e confiáveis. É dever dos empregadores possibilitar que seus empregados tenham tempo para se vacinar e vacinar seus filhos. E é dever de cada um de nós manter a própria vacinação e daqueles que estão sob nossa responsabilidade em dia. E, claro, espalhar a mensagem da vacinação. não apenas por nós ou por nossos filhos e familiares mas por toda a sociedade brasileira. Em 1977 Caetano Veloso que é um artista que eu gosto muito cantou que gente é pra brilhar não pra morrer de fome. E eu ouso complementar gente também não é pra morrer de doença evitável por uma simples agulhada. adoecer por uma bactéria ou por um vírus que já poderia estar varrido do mapa se toda a sociedade voltasse a confiar na vacina que assim como Caetano é um símbolo do nosso país. Aliás, falando em máximas nacionais a gente sabe que o brasileiro não desiste nunca. Então vamos aprender com o Paulo Vanzolini. A gente reconhece a queda mas não desanima. Levanta sacode a poeira e dá a volta por cima. Combinado? O site do Ministério da Saúde www.gov.br barra saúde disponibiliza todos os calendários básicos com a idade certa para tomar cada dose. Esse foi o Sala de Vacina um podcast do jornalismo da Rádio Nacional e da Rádio Agência Nacional. Foi muito bom fazer essa jornada com você. Todos os episódios são encontrados no site radioagencianacional.abc.com.br e também aqui nessa plataforma. Ainda temos interpretação simultânea em libras a língua brasileira de sinais tanto no Spotify como no YouTube. Eu sou a Tamara Freire responsável pela ideia original produção e reportagem da série e contei com a colaboração de Vinícius Lisboa repórter da Agência Brasil para muitas dessas entrevistas. Quem faz a edição e pós-produção para esse podcast chegar até você é a Sumaya Vilela. A identidade sonora e a sonoplastia do podcast são feitas pelo Jailton Sodré. A gravação é feita por Tony Godoy e a equipe de operação de áudio da EBC. A coordenação de processos é da Beatriz Arco Verde. A estratégia de publicação e a distribuição nas redes sociais são assinadas por Liliane Farias e Raíssa Saraiva. A identidade visual e o design são de Caroline Ramos. E o nosso Obrigada de Sempre ao Darlan Rosa por deixar o Zé Gotinha aparecer na identidade visual do Sala de Vacina. Agradecemos ao professor de inglês Tiago Nascimento pela leitura de trecho da retratação da revista The Lancet. Voltando para os créditos, a equipe da EBC faz a interpretação em libras com direção de vídeo de Lorena Veras e captação de imagem de Daniel Hiroshi. A montagem da versão em vídeo é de Felipe Leite e Fernando Miranda. A gente se despede fazendo um pedido para todo mundo que chegou até aqui. Espalhe a palavra da vacinação. Poucas coisas no planeta conseguiram mudar tão drasticamente a expectativa e a qualidade de vida da humanidade quanto a imunização em massa. Com a sua ajuda, a gente vai voltar a ser exemplo mundial. E aí a